Olá, meu nome é Marvel Rocha, sou programador já há mais de 5 anos e dentro de alguns minutos eu vou auxiliar a você a trabalhar com a edição de partituras através do computador. Sou também um apaixonado pela arte de exprimir sentimentos através do som e um saxofonista com mais ou menos um ano. Quero com essas aulas te ajudar e te auxiliar a produção de partituras digitais. Você vai ver que é muito simples, fácil e rápido através de técnicas que eu vou passar para você e você vai implementar isso e vai conseguir desenvolver as suas partituras. Então vamos a essa aula, uma aula de apresentação e eu vou fazer uma comparação também entre outros software que talvez você utilize. Essa aula vai ser sobre MuseScore. Se você ainda não conhece ou pretende conhecer ou já conhece a facilidade que o MuseScore oferece para o músico ou para o compositor ou para o editor, melhor dizendo, é muito, mas muito legal. Por quê? Porque ele é em português, tem versão em inglês, ele também é disponível para outros sistemas operacionais como Windows 7, 8, Mac e Linux. Também tem alguns aplicativos aqui, como você pode ver, para Android, iPhone, iPad, entre outros. Para acessar, você acessa musescore.org e feito isso, você vai ver aqui alguns primeiros passos também para você estar começando a aprender sobre o MuseScore. Você tem as primeiras aulas sobre configuração de partitura, tela do MuseScore, inserção de nota, letras, fazendo retornelos, codas, parte de baterias, formatação, layout e formatação. Tudo isso eu vou ensinar de maneira detalhada para que você possa aprender e ver que é possível você estar desenvolvendo partituras de maneira rápida e eficiente. Então, depois eu vou estar passando a instalação para você e você já vai dar os seus primeiros passos no MuseScore. Então, feito o download, agora eu vou mostrar para vocês a instalação do MuseScore. É muito simples, tá? Você vai baixar, vai vir esse arquivinho, você vai clicar em executar. Perfeito, aí vai aparecer essa janela, você vai vir próximo, aí tem os termos e condições, próximo e instalar. Ok, eu vou pedir aqui para executar. Está feito. Então, eu vou falar aqui para você sobre a primeira vista aqui do MuseScore. Primeiro, ele já oferece uma partitura aqui para você, tá? Uma partitura clássica, por sinal, para piano. E tem aqui o MuseScore Connect. O que é esse MuseScore Connect? É um acervo da própria MuseScore, onde você inicia aqui, pode estar pegando alguns modelos de partitura. São várias partituras, tá? Antes você deve fazer um cadastro no site e estar efetuando o login. É bem interessante isso aí. Depois, vou fechar essa partitura. Depois você tem os menus, tá? Muito simples, abrir, tá? Você também tem a possibilidade... Uma das vantagens do MuseScore é salvar online, tá? Para o acervo. E aqui em editar você tem as configurações. Depois eu vou passar já para você algumas configurações. Você tem a parte de criar. Notas, aparências, estilos, exibir, uploads. Você tem como baixar alguns uploads, que é bem interessante. Tá? Então... Legenda Adriana Zanotto